Estância Hidromineral de Lindóia, a capital nacional da água mineral. O grande lago com 5 quilômetros de extensão é diversão garantida para todas as idades, caminhadas, pescas, esportes aquáticos e quiosques. O mirante e o monumento do Cristo Redentor, a mil metros de altura, uma visão panorâmica de toda a região. O monumento da garrafa é o símbolo da cidade de Lindóia e representa a sua maior riqueza, a água mineral. A passarela Laércio Zamboim de Souza interliga o Jardim Estância com a Avenida 31 de Março, com uma passagem sobre o Rio do Peixe. E a ponte Sebastião Eduard Pinto da Cunha, um arco-íris na cor azul, são equipamentos úteis para a população. A igreja Nossa Senhora das Brotas fica no Largo da Matriz e a Praça Humberto Amaral, com uma fonte de água mineral e um coreto para atrações musicais. A arquitetura das casas é do século XIX. O turismo rural de Lindóia é diferenciado e exclusivo. Aqui você acompanha de perto os processos industriais em propriedades rurais e se encanta com as belas paisagens. A Amém.